bom olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Robertson, antes de mais nada deixe aqui seu like, aperte o sininho lá que hoje é legal hoje é sexta-feira e o pessoal sabe quando é sexta-feira, aqui tem uma sexta-feira sexta louca, isso aí gente, é o seguinte, hoje o tema vai ser sobre empes, vai ficar um pouquinho longo o vídeo não tenho como fazer um vídeo mais curto, porque eu estou aqui com 4 empes, uma que eu fiz, que eu gostei tem duas empes para poder fazer trio, então eu vou fazer o processo aqui para vocês entenderem passo a passo o vídeo vai ser para quem não tem a menor noção do que é uma emp, até para quem já está em um índice até avançado então é o seguinte, primeira coisa, o que é uma emp? é o seguinte, vamos lá para você saber o que é uma emp o que a gente tem? a gente tem um wireframe aqui, contei um pouco de spoiler aí viu gente para quem não sabe, o seu wireframe é controlado por quem? pelo seu operador o seu operador, deixa eu ir na navegação, deixa eu ir na navegação onde se encontra o meu wireframe, estou aqui na minha nave né, beleza? depois do certo tempo tá, então quem tem a maestria muito baixa aí é spoiler tá gente maestria de 1 a 5, 6 acho também né, então aqui embaixo da sua nave, está vendo ó você vai ter quem controla realmente o wireframe né, que é o nosso querido amigo aqui ó nosso teno, beleza? esse é o teno tá, no teno, o que a gente tem? a gente vai ter aqui a aparência tá, o foco, não vou entrar em detalhes sobre o foco tá, não agora, esse é um outro vídeo tá e vamos aqui sobre equipamentos tá, no equipamento tá, o que você vai ter aqui ó, você vai ter aqui ó, tá vendo? empe também não, fora uma lente tá, mas vamos aqui na empe tá, empe ó, tá, e eu tenho aqui algumas empes tá, que eu testei, algumas que eu fiz tá e essa aqui, você vai começar com essa empe tá, mas pra você começar com essa empe aqui ó, que ela chama empe mot, né, você vai ter que fazer o seguinte eu vou lá na navegação, dá pra vocês entenderem um pouquinho né, navegação depois que você fez um pouco de ponto, você vai ver que insetos ó, insetos lá em insetos, vai ter o kills, é onde você vai trocar alguns pontos, eu não vou lembrar direitinho assim, quais são os pontos que você precisa tá, pra você tá trocando alguns pontos, que são reputações, tá, pra poder comprar sua primeira empe tá, eu vou apertar ESC aqui, ó, eu vou apertar ESC aqui ó, viagem rápida, tá vendo aqui ó, kill né, onco kill eu acho que é onco kill o nome dele, cliquei aqui, você vai perceber ó, ele não entra tá gente, não entra, tá ele só vai entrar, quando você tiver alguma feita uma jornada, e na sua jornada você liberar isso aqui ó, o teno, entendeu tá vendo, tá aqui ó, beleza, apertei o 5 ó, ó, viu, tô aqui ó, apertei o 5 de novo, opa, 5, soltendo, aí essa porta vai abrir essa porta abrindo gente, tá, você vai ter aqui ó, ok onco, onco kill, apertei o X aqui, tá, aqui tem montagem de empes, tá vendo ó, vem mercadorias, vamos ver ó, troca núcleos por centímetros por reputação né então o Robbins vai fazendo lá, vai pegando alguns pontos, vai trocando isso aqui tá gente, por ponto tá, se eu vim aqui ó, vamos pegar aqui um pouquinho de ponto ó vou ter um monte aqui ó, vou pegar isso aqui ó, blá 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 blá, vou resgatar aqui ó, beleza, tá vendo aqui ó então você vai pegar esses pontos aqui e vai trocando por alguma coisa tá, o que seria isso em alguma coisa? a princípio, tá vendo, vem mercadorias, a sua primeira impzinha, vai ser essa aqui ó, tá vendo ó o que eu fiz? eu já comprei essa imp tá gente, comprei ela, ela, eu upei, ela, o primeiro eu comprei, ela pus na forja usei ela tá, que se vê ela da minha mão lá tá, eu vou voltar de novo lá pra depois, lá naquele mesmo local do operador depois que eu upei ela, tá, você vai ver que ela tem aqui uns status, tá vendo ó, chance crítica, tá vendo ó, ela tem a parte de gatilho, então toda a imp é formada por 3 partes gente vamos aqui ó, vocês entenderem aqui ó, só pra poder adiantar um pouquinho tá, montagem de imp toda a imp tá vendo assim ó, ela vai ter um prisma, uma ligação e uma marra tá, calma que eu já vou voltar aqui daqui a pouquinho gente primeiro eu vou mostrar essa primeira imp, eu peguei essa imp aqui, tá, eu já peguei, já coloquei no meu teno, e eu fui e upei ela o que você faz? como você upa ela? você vai num, em forma de teno, você fica em teno, mesmo atacando os bichos, entendeu se você entrar no jogo público, o que você faz? você sai do Warframe e fica lá, pega uma defesa, uma sobrevivência, fica só com o seu teno dando tirinho lá e você não fica no seu Warframe, só com o teno, e aí você vai upando a sua imp, tá, depois que você upou a imp, o que você vai fazer? vai ter isso aqui ó, montagem de imp, mercadorias, outros serviços, tá vendo? eu vou fazer aqui um pra vocês verem, tá vendo ó, tem aqui ó, aprimorar uma imp, quando você aprimora uma imp, você ganha reputação então você tem aqui, se eu não me engano, acho que são 7 imps, tem até um, olha o mosquitinho lá, são 7 imps, tá pera aí, que tem um mosquitinho aqui, a gente tem um prazer pra ele, o mosquitinho vai ter um saco, já era, tchau ele se morreu, então quando você tá com uma imp, é bem longo do que eu odeio, é bem longo quando você tá com uma imp aqui, tá gente, depois que você aprimorou ela pro level 30, eu vou fazer isso com uma imp que eu tenho aqui, tá isso aqui, tá vendo ó, impmote, você vai fazer o que? você põe impmote, vou colocar aqui outro nome, vou colocar, é, não, certo, ok o que que ela fez? quando ela upa, você vai ganhar maestria, tá, como eu já tenho duas delas, tá, eu tô lá com ela, bonitinha, né só que essa primeira imp aqui, ela não é muito forte, eu vou, eu vou vender uma, pra vocês entenderem aqui ó, tem aqui ó, reputação, tá vendo ó fornecer, ó, troque uma imp por reputação, não vale a pena, tá, mas como eu tenho duas, quer ver ó, deixa eu ver qual que eu tenho aqui ó ó, tem essa daqui, tá vendo, e tem essa daqui, como essa aqui já tá upada, e tá bonitinha, eu vou vender essa aqui pra vocês verem, não façam isso, tá gente, que eu tô pra quem não precisar, tá vendo, eu tô aqui com uma impzinha, tá ó, posso renomear também, 15 platina, o que eu vou fazer, agora eu vou fazer uma missãozinha, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou apertar ESC aqui ó você pode fazer na nave ou aqui dentro também, tá, equipamentos, tá vendo, operador, eu vou fazer uma missão aqui, como eu já sei essa louca eu vou fazer uma missão só com o Teno, e com essa imp pequenininha pra vocês verem, tá, equipamentos, tá, eu vou vir aqui ó, gente na minha imp aqui ó, tá vendo, a minha imp pequenininha, essa aqui ó, peraí, deixa eu ver se é essa aqui, aqui ó, essa aqui ó, tá, é mais faquinha você pode vir aqui ó, tá vendo, você recuperar com umas outras aqui, que são mais fortes, tá, ó, pode vir aqui ó, alcance, eu pego o dano aqui ó, chance crítica, energia e tal essa é uma impzinha, é basiquinha, tá, equipar, fora a imp, gente, vou ver se eu vou explicar pra vocês uma outra coisa aqui ó o que você tem aqui ó, opa, acabei saindo do equipamentos o seu, você vai ter o que, você tem três coisas aqui, tá, gente, você vai ter, no seu operador, você pode colocar o arcanes, né digamos que é como se fosse o arfreio, mas o operador ele pode colocar, o que eu coloquei aqui ó, esse vigus, tá, você tem vários arcanes eu não vou entrar em cada um, tá, o vigus que ele me dá ó, ele me dá saúde, tá vendo, ao sair transferência de mais 3 de saúde, tá, e também eu tenho esse aqui ó, o Magnus Lockdown, o que ele me dá, tá, isso é mais pra você jogar no fazer trio, tá, tá aqui ó ao utilizar o Void Dash, que é aquele, eu vou mostrar o que é Void Dash, pra quem não sabe, ó, dispara uma mina que se agarra até em 10 inimigos, dentro de 15, em 15 metros, eu uso isso pra poder fazer, pra matar os fantasminhas lá no trio, tá, pra poder depois matar eles mas eu mostro pra vocês daqui a pouquinho, tá, e tem aqui ó, o que é bacaninha, ó, isso que é interessante, ó Shadow, tá vendo, o que o Shadow faz, ó, no, 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 no tiro, na cabeça né, no Headshot, 40% de chance, de, de, mais 60% de chance incrível durante 12 segundos, tá, isso que é pro trio, é esse aqui, tá beleza, agora é o seguinte, eu vou fazer essa missãozinha, que hoje como SC está louca, tá, eu vou fazer uma missãozinha vou apertar ESC aqui, ó, vou sair daqui dos setos eu vou fazer uma missão aqui, sem, sem usar o Warframe, tá, eu vou fazer a missão só com o Tenno vocês vão perceber que eu vou dar só vai de dash, tá, eu vou vir aqui na navegação, ó, tô com o Volt aqui, tá, ó, tô aqui, ó jogo público, deixa eu lembrar qual que é, essa aqui, ó, Mant, tá vendo a captura, level 2 e 4 lá em Mant, eu vou deixar o Warframe parado, e eu vou só com o meu, com o meu Tenno e você vê que com a arminha do Tenno, que é essa, que é a Amp, eu consigo matar, essa é uma Amp bem fraquinha, tá, gente então, você não vai ter um dano muito forte dá pra fazer trio com ela? dá, mas assim, você não vai fazer muita, pode fazer muito esforço, tá então, depois eu vou mostrar aqui, depois, agora, daqui a pouquinho, uma outra, uma outra Amp, que é a idealzinha, tá vendo, ó tá aqui, ó, eu tô com a minha arminha, ó, 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 minha tirinha, ó, tá então, ó, pode dash, aqui perto do pode dash, né, eu tô aqui com o Contro apertado W e do Barra de Espaço, tá vendo, ó, hum, tô lá, entendeu só que essa Amp aqui, ela é bem fraquinha, gente, você vai perceber, ó ó, ó o meu dano, ó, tá vendo, tem um dano, entendeu eu posso tomar, tomar muito tiro aqui, senão eu acabo esse aí é a diferença de uma Amp legalzinha, entendeu que tem energia, ó ó, aqui tá o inimigo, ó ó aqui, ó entendeu já capturei ele, vou pegar o X aqui, ó espero não tomar dano, né, de ninguém beleza agora o que, eu vou fazer o que, eu vou extrair só com o meu meu Tênus, ó você vê, porque tá bem difícil você vê a diferença da missão que eu vou fazer com esse aqui, ó, eu tô matando lá, matando eles com os inimigos, ó, vendo, ó e posso pegar o item também é a mesma coisa, gente, ó o que tá segurando isso aqui, ó os inimigos é aquele meu Magnus, tá o Lobo de Dash aqui, ó ele trava os caras, tá vendo mas você vai perceber que eu vou fazer bem mais rápido se eu tomar um tiro aqui eu vou fazer o que? o meu dano, né ó, você vê o dano que eu tenho ali se eu tomar um dano aqui eu volto pro meu operador, tá e a ideia é fazer isso aqui sem sem eu tá vamos lá é bem mais, eu tenho pouca energia deixa eu esperar um pouquinho aqui de mana ó, pra recuperar a mana, tá ali, ó recuperei mana vamos lá agora faltou mais um pouquinho ali eu já vou da poddash pra sair aí, tá vendo eu fiz a missão inteirinha só com com essa impzinha, entendeu ela é fraca, entendeu mas você viu que é possível fazer a missão com o o teno então vai ter algum eu não lembro qual tem algumas maestrias que você precisa tá você precisa fazer isso aí de teno então assim essa imp aqui dá pra fazer? dá tá, mas ela é bem fraquinha agora sim, gente eu vou mostrar aqui umas impz eu até fiz uma colinha aqui tá porque como eu tenho muita impz vou mostrar umas outras coisas pra vocês, tá vamos lá vamos lá na minha nave só pra eu não vou nem apertar S pra vocês já acostumarem aonde que tá o teno, tá que ele fica no fundo da nave aqui, ó beleza vamos aqui, ó vamos falar um pouquinho sobre as outras impz tá e também onde você farmar elas, tá gente qual que é a imp ideal pra fazer trio eu vou fazer um pulo é minha imp 02 por quê? vamos lá vamos ver por que minha imp 02 é mais forte vamos aqui, ó aqui essa imp aqui, ó se é que eu consigo deixar pra vocês verem vamos ver aqui, ó cadê-se de tiro 12 tá vendo? santo de crítica 20 precisão 100 ruído tiro múltiplo 1, né e pode dash vamos lá agora vamos pegar aqui pra vocês verem aqui, ó a 2 imp2, tá que eles falam a imp2 seria a x77, tá tem a x27 ou x77 o que seria o x? só que tem prisma aqui, tá toda essa prisma aqui você pode escolher, tá a ligação que é mais importante, tá qual que é a ligação aqui, ó eu fiz uma colinha você pode usar a propa com acertos tá vendo? que aqui, ó tem ligação e amarra essa aqui é conhecida como a... 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 acertos peraí essa é conhecida como a x77 tá? olha só a diferença de dano, gente tá vendo? aqui, ó vocês vão perceber aqui, ó tá? é muita coisa a mais, tá vendo? olha só isso aqui, ó meu void vamos pegar aqui meu void dash só pra ter uma ideia, ó tá vendo? void 9000 tá vendo? vamos pegar aqui uma pequenininha pra vocês entenderem olha lá, tá vendo? void 240 tá vendo? 240.0 se eu pegar a 2 aqui, ó só essa parte vocês entenderam um pouquinho, entendeu? 9000 é muita coisa, entendeu? vamos pegar chance crítica aqui pra você ver, ó chance crítica 50% vamos pegar essa aqui, ó a primeira sua chance crítica 20% tá vendo? ó multiplicador de crítico 1.5 vamos pegar a outra tá? cadê aqui? multiplicador de crítico atraso, cadência você vê que tem muita coisa a mais que é a outra lá, né? ó 2.0 tá vendo? então o que acontece? toda essa parte aqui, ó de alcance decaimento tá vendo? tudo isso vai influenciar na sua na sua na sua amp eu não vou dar detalhes assim pela escolha porque assim eu não sou uma pessoa tão esperita em amp tá? eu fiz algumas alguns testes legais e eu vou mostrar agora fazer aquela mesma missão com essa amp aqui, tá? que você pode fazer com essa amp tá? que tem assim essa amp deixa eu ver se não é essa aqui que eu tenho o tiro essa aqui, ó essa amp ela tem um tiro em área você vai perceber que eu vou dar um tiro e ela vai explodir aí tem uma outra amp que o pessoal joga que é a minha amp A06 que eu fiz vou pegar A06 aqui pra vocês entenderem ó a minha A06 ó o que que tem A06, tá? a diferença dela tá vendo aqui, ó ó na ligação, tá? essa aqui tem uma ligação Shurexon 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 uma coisa assim, tá? pra ver que a marra é a mesma tá vendo? acertos e acertos a mesma marra, tá? só não muda a ligação a prisma lembra que eu já falei eles chamam de X porque você pode escolher o que você quiser, tá? e X 2 7 você vai ter uma uma posição pra comprar os itens na patinha e a posição 1 2 3 4 que isso que vai te definir pra você o que que é o 2 que o que é o 7, tá? é o seguinte agora aonde comprar eu vou te marquei aqui vamos comprar aqui pode esquecer onde eu acho a marra a marra certos eu tenho que escrever aqui pra não falar besteira e a ligação a ligação a gente tem duas ligações a gente tem essa Shurexon é isso, né? Shurexon e temos a da 4 da minha MP4 depois você pode colocar o nome que é a opa, não essa aqui é a 4 não, peraí eu tenho 4 e 4 não, a 2 tá? aqui é a Setos a marra ó, tá vendo? e a ligação Propa Propa beleza? então vamos ver aonde a gente encontra isso tá gente? vamos lá eu vou deixar aqui equipado a... você tá tocando celular isso? vou deixar equipado essa aqui, tá? essa aqui é conhecida como até eu confundo aqui a Clamora blá blá essa aqui é uma Propo e uma Setos essa aqui é conversada com uma X77 que é uma daniária, tá? vou equipar ela aqui vou sair aqui um pouquinho agora vou mostrar aonde você compra tem dois lugares basicamente que você compra partes dela, tá? pra comprar você vai ter que trocar a reputação um com Quills, tá? e um com a Patinha vamos lá então vou mostrar pra vocês aqui ó vamos lá de novo lá lá em... na Terra lá em Setos aqui ó, Setos vamos lá vai ficar um pouquinho longo gente, mas vale a pena tá? você ainda vai entender um pouquinho porque eu mesmo demorei pra poder pegar uma MP legalzinha assim, entender quando tava na Maestria 15 mais ou menos entendeu? aí fiz uma MP mais ou menos porque precisa de muito ponto né? aí você vai fazendo umas MP de acordo com que você também dá pra você brincar um pouquinho mas essa é o ideal, tá? vamos lá ferradinho rápida vamos lá no Quills de novo tá? vou virar Teno apertei o 5 né? porque é o 5 quem não sabe tá? apertou o 5 você volta por dentro tá? é o 5, tá? ó lá tá o 5 de novo voltei beleza? vamos lá então vamos ver quem vende o quem entendeu? vamos lá no Quills vou ver na mercadorias tá? vamos ver aqui MPs vamos ver aqui ó ele vende diagrama aqui são as prismas né? peraí deixa eu ver antes de ver aqui acho que vai ser aqui que ele tem não tem o que tocar mais fácil não, né? montagem de MP ele não vai me dar ó essa é a minha ligação tá vendo? deixa eu pôr aqui a ligação ele vende a ligação é isso mesmo né? deixa eu ver se ele vende a ligação aqui a gente tem as amarras tá? então a gente precisa do que? saber aonde vende a marra setos tá? provavelmente deve ser em setos né? essa marra aqui tá? pra fazer a... tanto a... deixa eu fazer ó setos né? tanto a X27 ou a X77 tá? então qual que você precisa? da marra setos tá? ela vai nas duas só a ligação que muda tá? então aqui vamos ver se ele vende realmente aqui as setos vamos lá tem a ligação né? é a minha ligação que ele vende vamos lá o desenho dela tá aqui embaixo pra baixo não é nada então é só aqui ó temos aqui a marra não é essa que a gente quer não é essa lourinho também lourinho amarra lourinho? ó eu fiz uma com uma lourinho grano cadê aqui? aqui ó tá vendo? a ligação então a ligação charaxon acho que é isso é que esse é sh charaxon acho que é charaxon tá vendo? ela custa 5 mil de pontos tá vendo? aqueles 5 mil de pontos ali ó então eu poderia comprar tá gente? porque eu tenho 124 mil né? então você vai comprar charaxon aqui tá? o X que eu falo que pode ser qualquer o que? vamos sair aqui um pouquinho pra vocês verem aqui ó montagem de AMP né? então como você vai montar aqui? o X qualquer qualquer uma dessas prismas tá gente? mas o que acontece? por que eu fiz eu tenho tanta prisma? cada prisma desse que você montar são 7 amps diferentes tá vendo? cada amp dessa você vai ter que fazer 7 amps por quê? cada amp que você fizer com um prisma diferente tá? não com a ligação só contra o prisma cada prisma desse vai te dar uma vai te dar um ponto de maestria tá? isso faz parte de maestria também então você vai ter que fazer uma dessa aqui você pode fazer essa kandik com com setos e xaraxon pode fazer kandik pode fazer ela depois essa aqui ó pode fazer também com setos e xaraxon pode fazer também essa ram com setos e xaraxon porque só elas que vão dar que vão dar maestria o resto não tá? então eu vou pegar aqui ó eu pegaria essa aqui ó vamos pegar uma aqui assim ó essa essa rao aqui vamos pegar uma aqui bem diferente prisma que eu não fiz ainda vamos pegar essa aqui ó prisma vou equipar vamos pegar a ligação a ligação vamos aqui gente vamos fazer a ligação propa né vamos pegar uma propa que você tem aqui ó tem propa mas ele não vende tá? isso aqui deve ter essa propa se não me engano tá lá na patinha vou equipar pra vocês verem e tem aqui uma aqui vamos para as amarras tá? as amarras eu tenho as setos vamos lá setos aqui aqui pá entendeu? é isso daqui tá? independente da prisma tá? minha ligação é propa tá? ligação propa vamos lá é ligação eu tenho propa e tenho setos então uma ligação propa com amarra setos tá? isso aqui seria considerado como uma x77 beleza? tá? agora eu vou fazer pra entender aqui uma x27 a x27 o que que ela vai mudar? ela vai mudar aqui eu vou mandar por setos manter setos né? só muda a ligação é isso? é muda a ligação aqui pra xarexon xarexon né? xarexon tá vendo? isso aqui essa aqui é uma x27 tá? se eu estiver errando ó prisma setos e xarexon essa aqui seria uma x27 tá? eu tenho certeza ó a x27 vamos ver aqui ó a gente tem uma ligação uma prisma então a x27 seria possível montar só aqui tá? insetos porque essa parte aqui da marra de insetos vem de insetos né? essa xarexon vem daqui beleza? agora vamos lá na patinha tá? eu vou sair daqui um pouquinho e hoje o pessoal o que fazer? porque o Danto fala tanto da patinha tá gente? vamos lá na patinha que é muita coisa gente né? então assim não tem como fazer o vídeo mais curto é o vídeo tem que ser um pouco longo pra poder assim é muito chato lembrar dessas coisinhas então tem que ter a cola aqui ó opa bateu no microfone a gente tinha que derrubar o negócio aqui aonde que tá a patinha assim antigamente antigamente a gente só tinha um tipo de amp bacaninha entendeu? depois que soltou aqui em Vênus né? se você tem fortuna você tem uma patinha que chama Luriduck né? acho que é ela te pode te dar mais itens então sim você tem mais opções de criar ampers diferentes tá? essas são as ampers que o pessoal tá jogando e aí eu vou mostrar uma amp que eu fiz que achei legal assim pra fazer aquela mesma missão que eu demorei um pouquinho vou apertar o ESC aqui viagem rápida vamos ali Luriduck aperto o 5 pra falar com ela tá? e vamos aqui eu vou em mercadorias primeiro pra tirar uma dúvida pra saber o que que ela vende as ligações tá né? então o que que a gente tem ligação aqui a ligação amarra vamos ver aqui amarra certos amarra certos a gente usa amarra certos? a gente usa amarra certos não ligação e amarra certos tá vendo? aqui também vende amarra certos ligação própria tá vendo? ela vende ligação própria tá vendo? prisma glamoura é legalzinha os caras fazem isso faz como glamoura como é X né? então você fica à vontade tá? e aqui gente tem uns arcanes tá? que você vai usar lá no seu personagem tá? qual que eu tô usando lá? eu tô usando essa Lockdown eu tô usando viram né? pra fazer isso que full gente você precisa de 21 desses arcanes tá gente? 21 então quanto eu tenho de reputação aqui ó eu poderia comprar 10 opa 2 tá bom? eu tô usando lá o Lockdown que é Magnus né? que é o meu arcane e tô usando também um vigor não tenho aqui não tenho aqui não tenho aqui deve estar lá lá na insetos tá? e sugar não aqui tem umas roupinhas também pra comprar tá? beleza? vamos voltar lá pra terra sai de Vênus de fortuna vai pra setos na terra pra poder explicar pra vocês essa aqui tá ficando longo o vídeo mas não vou ter corrupções vai ser reeditar gente vou apertar o S vamos lá opa esqueci não é lá em baixo não é lá de novo insetos depois eu vou fazer um vídeo na semana que vem eu vou fazer uma solo vou deixar vou fazer um vídeo solo com o Volt usando essas 3 as 4 amps as 4 amps pra vocês vão ver a diferença porque assim eu vou explicar mais ou menos como eu tô fazendo e vocês veem se tá indo de acordo com o que vocês estavam imaginando viagem rápida vamos lá no kills de novo petei o 5 vamos lá de novo aqui pra mostrar o que o kills vem também dos arcanes vamos aqui em mercadorias então o kills vem de vigor tá vendo eu tô usando esse vigor aqui que é aquele de pra dar vida e também aqui o o xaraxon beleza gente basicamente é isso agora eu vou fazer uma missãozinha pra finalizar o vídeo isso aqui tem muita coisa depois eu vou fazer outros vídeos eu tenho que fazer mais uns 4 vídeos pra ter mais uma explicação só sobre cada um e isso na prática tá eu vou apertar aqui ó saída tá e vou fazer com outra imp outra imp tá eu vou mostrar pra vocês qual que foi uma imp que eu chamo de que ó imp 5 minha tá mas só pra vocês terem uma ideia tá vamos lá vou apertar ESC operador equipamentos não é uma imp que você vai fazer trio tá gente essa aqui ó então vou um pouquinho de novo aqui ó essa minha imp aqui que é a minha imp 5 vamos pegar aqui a minha imp 5 tá que eu fiz pra fazer missão com ela tá cadê minha imp 5 isso aqui ó deixa eu ver se é esse aqui mesmo ó imp 5 eu tô usando o ra essa aqui ó a prisma raim raim né ligação pad tudo do lado tá vendo mas vou mostrar que o conteúdo é forte tá e mantive isso aqui ó então vou lá fazer aquela mesma missão que eu fiz lá contendo vocês vão perceber que tem umas imps que dá pra brincar tá apertar ESC navegação tá porque ah lembra a imp x27 e a x77 que eu mostrei aqui lá ela é feita mais pra você fazer trio tá gente e essa imp aqui eu fiz eu tava fazendo umas missãozinhas a bichinha é forte e vocês vão notar uma coisa também vocês perceberam que naquele meu primeiro vídeo eu fui dando vold dash e meio que eu tava eu tinha que ficar parado esperando carregar né porque o tenor tá gastando muito vold dash agora eu vou mostrar aqui pra vocês ó é 5 tá vendo ó lá olha só olha a diferença ó olha só olha como eu tô com bastante vold dash tá vendo ó 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 300 pontos de dano né agora vamos lá fazer rapidinho pra vocês verem ó ó ó esse aqui é o meu o meu meu minha impa de fazer jornada ó ó ó ó porradeira é ela matei já matei o bichinho rapidinho agora vamos ver assim quantos vold dash eu vou precisar pra ir pra aqui no final vamos lá vamos ver temos aqui ó 500 metros olha lá 1 2 ó a diferença gente ó tá vendo e repõe muito rápido vamos ver ó 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 então você tem você tem que fazer uma missão só com e você montando aí legalzinha ó lá tem mais inimigos aqui ó ó lá é que as pessoas são um level fraco né mas você vê a diferença de dano que tava dando naquela hora lá né ó e cabia a missão rápido né gente é isso aí gente isso aqui foi uma pequena explicação tá sobre o que são amps aí tá então vocês podem tá brincando aí com algumas amps eu vou fazer depois uma outra amp que eu fiz bacaninha que o estilo dela segue ela segue os personagens os mobsinho lá então é uma maneira de dar pra brincar vocês viram né então você tem assim a X que você pode tá fazendo outro tipo de de prisma né mas segue essa tendência aí de fazer uma pelo menos uma X77 tá pra você tá fazendo as missõezinhas lá no inseto nos trios tá então é isso aí gente então deixe seu likezinho seu comentário quem quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo pode comentar porque eu não sou eu não sou estabilhador de tudo né eu tenho uma noção assim meio básica um pouquinho mais do que básica do Warframe que a gente passa pra vocês tá gente e esse aí foi nosso videozinho sobre AMP né e amanhã amanhã no sábado vou deixar o vídeo aí pra gente tá fazendo o que fazendo um grupo aí já tá pronto já o Discord pro grupo tá e a gente vai tá comemorando aí né porque passou de 5 mil inscritos com 10 mil inscritos a gente vai fazer live gente e como eu falei depois de 5 mil inscritos a gente vai começar a fazer um canal do Discord pra todo mundo jogar e se fazer um grupo aí bacaninha tá bom gente então é isso aí e até amanhã valeu pessoal até mais vamos que vamos pessoal tchau tchau